Nobre vereador Marquinho, no momento presidindo essa sessão, muito boa tarde. Senhores vereadores, vereadora, todos que nos assistem, muito boa tarde. Gostaria de iniciar a minha palavra hoje, parabenizando o Centrinho de Bauru pelos seus 47 anos de referência em todo o nosso país, em seus trabalhos prestados. Quero também parabenizar a fala do Dr. Raul, quando esteve aqui nos mostrando muitos dados a respeito da população idosa da nossa cidade, e dizia que esses dados, Dr. Raul, parabenizar e agradecê-lo por trazer esses dados até essa tribuna, que só vem concretizar o nosso trabalho, que só vem agregar devido a esse trabalho que incansavelmente subimos a essa tribuna e falamos a respeito da mobilidade urbana, falamos da acessibilidade, falamos em palavras como foram ditas em sua fala também, como a autonomia, a prevenção. Infelizmente, algumas pessoas ainda não se deram conta que um dia ainda serão idosos, então não dão tanta importância a este assunto. Quero dizer também que esta semana nós realizamos nesta casa uma audiência muito importante, um assunto de grande importância, vereador Marquinhos, que foi a audiência pública de educação inclusiva. Quero agradecer até a presença das mais de 70 pessoas que estiveram presentes, pessoas que vieram com um único objetivo, mostrar o trabalho que vêm realizando, questionar alguns outros trabalhos expostos e também trazer novidades, assim como a Secretaria Municipal de Bauru de Educação esteve aqui nos mostrando grandes novidades, grandes feitos e grandes conquistas para a nossa cidade, agradecer as cidades vizinhas que estiveram presentes, Marília, Agudos, Pederneiras, Lençóis Paulistas, Mãos que Falam, estavam aí presentes, de Marília as diretoras do Estado de Educação, presentes também na nossa audiência. Então, foi algo que trouxe um resultado muito positivo para a nossa cidade. Um outro assunto é dizer que estamos empenhados num tema no qual moradores ali da região da Faculdade Unip, há muito vem pleiteando melhorias para aquele espaço. Os moradores do Vila de Campo Novo, até então, não foram atendidos. Então, estou aqui hoje solicitando esse apoio da Secretaria de Obras para que dê uma atenção maior e melhor para aquela região no quesito iluminação pública, a acessibilidade, calçadas que sejam construídas naquela região onde não possuem, o tal alargamento da estrada que chega até o Vila de Campo Novo, uma necessidade muito grande, pois chega um determinado momento na estradinha que apenas um carro passa. Então, ali, as pessoas, devido ao grande fluxo de veículos da Unip, as pessoas que moram no Campo Novo estão levando praticamente uma hora para percorrer um trajeto onde levariam cinco a dez minutos. Dizer também que nos reunimos com a Unip, questionando sobre melhorias, e essas melhorias já foram apontadas, uma nova entrada da Unip está sendo construída, e a partir de agosto os carros entrarão, pelo que poucos sabem, pela frente da Unip. Hoje, o comum é entrar por trás da Unip, aquela entrada comum é atrás da Unip. Então, se comprometeu também em aumentar o espaço onde os ônibus estacionam, outra grande complicação, doutor Raul, é o fluxo de ônibus, que muitas vezes param na frente da entrada para que seus alunos desçam, parando assim o trânsito que vem vindo atrás. Então, nós estamos trabalhando para que melhorias ali sejam feitas, vamos cobrar a Secretaria de Obras, nos reunimos com a CEPLAN, Secretaria de Obras, a Indurbi também, levamos até a Unip, o engenheiro Aníbal, que nos deu um grande apoio lá com ideias que possam vir a melhorar também o fluxo dos veículos na região. Senhoras e senhores, agora eu gostaria de levantar aqui um tema onde achamos muito interessante um vídeo que vem de uma cidade não tão longe da nossa, que é Paulínia, logo ali ao lado de Campinas, um grande exemplo de coleta de lixo. Vamos, eu vou pedir então à TV Câmara que passe esse vídeo para que possamos dar sequência. Por favor, TV Câmara. E um bom exemplo que vem de Paulínia, a cidade que fica a 120 quilômetros da capital, encontrou um jeito de economizar na coleta de lixo. Tudo graças a um novo modelo de lixeira. A lixeira, com cerca de um metro de altura, é bem mais espaçosa do que parece. Pensa que o saco de lixo do gari vai lotar o recipiente? Na verdade, ele nem vai fazer muita diferença. Essas são lixeiras com fundo falso. Tudo que é jogado aqui, na verdade, vai parar? Lá embaixo, dois metros abaixo do nível da calçada, em contêineres subterrâneos. A ideia é que nesses locais, as pessoas não coloquem mais os sacos de lixo na calçada, onde eles podem, por exemplo, ser levados pela água da chuva. Depois que colocou, está até mais limpo, ficou bom. Se a lixeira fosse só isso, do tamanho que a gente vê sobre a calçada, teria que ser limpa pelo menos duas vezes todo dia. No contêiner subterrâneo, a coleta é feita duas vezes por semana. Para tirar o lixo, os coletores levantam a tampa, que é um pedaço da calçada. O caminhão puxa o contêiner, que tem capacidade para armazenar 700 quilos de lixo. O orgânico e o reciclável são levados em viagens separadas. Depois que tudo é despejado, o recipiente volta para o lugar e os funcionários fecham a calçada. A cidade recebe os demais benefícios. A questão urbanística, a questão ambiental, a proteção que nós temos do nosso sistema de drenagem, de você não ter o risco do lixo entupindo o bueiro, entupindo a rede de galeria, etc. Nós não temos problemas com animais mexendo no lixo. O que está no contêiner orgânico é levado para o aterro sanitário de Paulínia. O reciclável vai para uma cooperativa da cidade. O diretor da cooperativa elogia a qualidade do material que vem das lixeiras subterrâneas e diz que dá para reciclar praticamente tudo. O que eu tinha anteriormente era uma média de rejeito de 15% do domiciliar coleta normal. Com esse material, eu não chego a 2, 3% de rejeito. Então, a melhoria é extraordinária. E a lixeira subterrânea economiza não só espaço, viu? Em um mês de experiência, o número de viagens, dos caminhões de coleta caiu pela metade. Pois é, senhoras e senhores, basta a gente dar uma olhadinha ao redor para que possamos ver que existem bons exemplos. Então, eu deixo aqui esse exemplo, a Diretoria de Limpeza Pública de Bauru, para que não tenhamos que nos deparar com cartas, como tem aparecido no jornal, né? Cartas, como diz o desleixo com a coleta, coleta atrasada faz lixo acumular no Nobuji, coleta de lixo sempre atrasada. Ou seja, está aí, temos ideias, temos situações que podem ser muito bem trabalhadas em nossa cidade, e essa ideia aí é uma das ideias, não é uma ideia desse vereador aqui, não, viu, doutor? Já existe. Já existe. Não é uma ideia que está trazendo o vereador. É uma ideia que já existe, funciona e funciona muito bem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.